E aí, seus bandas ronkfusas do carai, tudo bem? O Gabriel aqui, mais um vídeo. Mas dessa vez, não vou fazer o tutorial de Sorcerer. Tá saindo, juro que tá, tá? Eu tô dando uma upada no meu quino agora, não tô tão afim de ficar upando o Sorcerer não. Mas eu vou mostrar umas ronkfusas pra vocês que eu fiz. Bem legais até e bem perigosas, porque aqui a bagulha é vida loucagem. É, escuta, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem as tasks diárias dos gnomos. Lá, de... qual o nome do bagulho? É do gnome base alpha lá, do Bigfoot Burden's Quest. Aqui. Reputation... ah, 60. Legal. É... Escuta, o que que acontece? Você tem que fazer uma quest de acesso pra esse negócio, pra você poder ir de qualquer cidade, pra você ter acesso pro bagulho dos teleportes dos gnomos. Só que, eu não... Se vocês quiserem que eu mostre, eu faço com... Foda, eu não tenho o level 80 a mais. Mas aí eu pego o char de algum amigo meu e faço, mostro pra vocês. Qual é a do... A do... Do acesso. É... Aí, o que que acontece? Você... Você precisa muito dessa quest, porque... Pra poder fazer as warzones que dão dinheiro... Dinheiro do caralho. Muito dinheiro. Que faz warzones. Aí... Mas aí você precisa fazer a quest de acesso. É... Escuta, eu tava mostrando... Eu mostrei pra vocês agora o... O teleporte de Edron, né? Que é o que eu gosto de ir. Mas tem... Quase todas as cidades. Eu marquei aqui no mapa. Essa aqui é... Aqui tem Darasha. Tais. Ah... Blá, blá, blá. Esvargrond. Quase aqui. Liberty Bay. E esse aqui é Caszordon. É... Você tem que começar em Caszordon, tá? A quest pra poder fazer o acesso. É... Eu comecei há pouco tempo. Vocês viram que meu rank tá... É... 60. A reputação lá do bagulho. Meu rank tá 1. Mas eu... Eu... Eu tenho feito... Puta, tá travando pra caralho o bagulho. É... Tenho feito diariamente as tasks. E hoje eu vou ensinar a vocês como é que faz. Porque... São bem... Bem legais. É... Depois que você faz o acesso, você já é liberado pra fazer as tasks de rank 1, ok? Aí você vem aqui e você fala Hi. Aí... Aí você fala Spark. Você vai ganhar esse bagulhinho aqui. Já vou explicar pra quê. Aí você vem... E fala... Pera aí. Esqueci o nome do bagulho. Acho que é Keeper. Não. Você fala Keeper. E aí você vai pegar a pedrinha roxa. É... O que acontece? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu tenho que achar qual é o... 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 Dessa vez... Dessa vez eu vou acertar de primeira. É esse aqui? É esse aqui. Não é esse aqui? Não. Não tem. Não tem aqui. Ah. Então é esse aqui. Se não for esse aqui eu vou ficar bem triste. Tá. Não. É esse aqui. É... A escuta. Tá vendo esses... Esses negócios aqui? É pra isso aqui que serve esse bagulho roxo. Vocês vão precisar usar ali quando o negócio quebrar. Só que o que que acontece? É... Nem sempre eles estão quebrados. Então você precisa... Cara, esse bicho bate demais, velho. É o bicho mais chato da história. Não. É ele e o Wiggler que eu vou mostrar pra vocês. São dois bichos chatos pra porra. Mas é pior o Wiggler porque o Wiggler... Isso come? O que que isso faz? Isso vende? Não sei se vende. O Wiggler ele corre pra caralho. Aí ó. Ó. Ali ficou... Tá quebrado o portal. Aí você pega aqui a pedrinha roxa. Usou aqui. Reparou. Você precisa de cinco, eu acho. E sete desses bichinhos. Aí você pega esse bagulho verde aqui. Você vai usar no corpo dos Crystal Crusher mortos. Você tem que esperar um tempinho. Mas enfim, é rapidinho. É... Aqui. Cuidado pra não lourar muito, tá? Porque eles batem bem. E tem bastante respawn desses bichos. Olha lá. Já tá vindo mais um. Aí pega aqui. Usou no outro bagulho. Não vou nem correr atrás desse cara. Vou matar esse aqui logo de uma vez. Um bagulho... Um bagulho chato. Pelo menos esse aqui não corre, né? Aí já, já, já... Vocês veem que o cooldown... O cooldown, né? É bem rápido, né? Então é bem tranquilo de fazer. É... Sai... Atiremental... Enfim. É... Aí tem que pegar. Pegou, usou. São sete desses Wigglers. Pera. São sete desses Wigglers. Deixa eu mostrar no quest log. E cinco... Dos Cristals. Ó. São três de cinco. E os Wigglers dois de sete. Vai, 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 vai. Entendeu? Demorar um pouco ainda. É... Deixa eu matar esse bicho aqui. Eu quero comida. Não vou comer. Vou comer. É... Eu não vou correr atrás, não. Vou matar mais um Wiggler aqui. Porque, cara... Aí vem dois, cara. Eles batem... Demais, velho. Eu não tô afim de gastar esse Wiggler mesmo. Mas eu vou gastar. Porque... Enfim. Aqui o bagulho é louco. Aí aqui... Já foram mais dois. Beleza. Aqui. Aí já... Ó. Já já completei a quest dos Cristals. Já tem dois. Já tem dois aqui. Ó. Quest log. Cinco de cinco. Acabou. Só isso que eu preciso. Aí peguei. Usei o negócio aqui. Peguei mais um. Usei o negócio aqui. Peguei mais um. Deixa eu matar esse bicho também. Estão enchendo o saco. Vai dropar um Woi. Vai dropar o 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 Woi. Falei? O Woi. É... Enfim. Faltam quantos Wiggler? Faltam... Faltam alguns, né? Vou morrer pra esse bicho. Vou postar quantos. Cadê o Crystal Keeper? Não. Aqui. Faltam... Quatro. Não. Faltam... Ih, carai. Matei mais. Faltam dois. Tá. Usou aqui. Bagulho. Aí, ó. Se você usa antes do tempo, ele faz isso aqui. E cuidado, porque se você matar o bicho, não é tipo o loot que só você pode usar. Você pode chegar um nego aí mal intencionado das... Entendeu? O negócio meio do mal. E... Pronto. Fechar a quest. É... E roubar seu bicho. Então, fica de olho. Eu fiz isso algumas vezes, tá? É... Desculpa, mas eu tava com pressa. Pronto. Tá. Fechei a quest. Matar os haste-alimentos... É... Escuta. Não... Não... Não sai correndo que nem um maluco atrás dos portais. Atrás dos cristais. Porque teve um dia que tava eu e mais uma garota aqui. E eu queria porque eu queria acabar essa quest rápido. Tá? O negócio aqui é a paciência. Porque eu saí correndo o bagulho. Cheguei lá no meio. Fiquei com uma porrada de Crystal Keeper. Crystal Keeper. Crystal Crusher do lado. E quase fui-me. Quase fui-me. E... Quase fui-me é igual a quase morri-me. Enfim. Entrou no portal. Acho que aqui acabou, né? Se faltar um, vou ficar bem triste. Mas bem, bem triste. Ah, tá. Certo. Tá certo. Ai, ai. Vocês devem estar achando que eu tô bêbado. Eu não tô bêbado, tá? Eu nem... Não usei nada. Nada ilegal. Nada ilícito. Mas... É... É que eu tô... Tô realmente feliz com a ideia de fazer vídeo. E eu... Achei que fazer uns vídeos mais bem-humorados ia ficar... Ia ser bem mais legal. E como eu sou bem-humorado, eu falo, merda. Eu sou assim. Eu resolvi trazer isso pros vídeos. Que vocês merecem conhecer quem eu sou, né? Não alguém que eu... Finjo ser. É... Enfim. Pegou aqui. Ai, você fala. Hi. Por NPC. Aí você... Hi é oi em inglês. E oi é uma saudação quando você quer falar com a pessoa. Assim, você fala. Uma pessoa do outro lado da rua, você fala. Ah, oi. Hi. Entendeu? Falou com a pessoa. Aí você falou com a pessoa, você fala. Report. Nossa, meio bad man. Reportar bagulho. Você fala. Keeper. Ganhou. Bagulho. Aí você fala. Report de novo. Spark. Beleza. Aí o que que acontece? Isso aqui é um Gnome Supply Package. É... Correm lendas... Quer dizer, você não é correm lendas. Você pode usar ele pra virar uma coisa boa. Tá? Virar uma coisa legal. Só que correm lendas que pode virar Redpock. Eu não peguei nenhuma Redpock ainda. Eu fiz alguns só. É... Mas... É... Não peguei Redpock nenhuma. Aí virou, virou... Ê... Ê... Aí virou... Virou o quê? O que que virou? Eita porra. Eu usei o outro e não virou nada? Pode isso? Pode isso, Arnaldo. Eu sabia disso não. É... Enfim. Aí aqui... Enfim. Essas duas primeiras testes que eu acabei de fazer... Você vai poder fazer no primeiro... Primeiro bagulho. Primeiro rank. Quer dizer, o rank zero. Quando você pegar o rank 1... Você pode fazer as próximas duas. São a Extermination e a Digging. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Você fala Extermination... E Dijing. Blue Dijing e Green Dijing. É... Enfim. Aí... Você vem pro outro teletransporte. Que eu vou errar. Eu tenho certeza que eu vou errar. Eu vou entrar no outro que eu acabei de ir. Isso aqui... Acho que é do Arzone. Bagulho do Arzone. É... Não sei. Correm lendas. É... Aí o que que acontece? Você ganhou esse... O... 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 O pouquinho. Aqui. Entrando errado. Sabia que ia entrando errado. Não tem... Não tem como entrar no certo de primeira. É aqui atrás do certo. Vou até marcar aqui. Ó. Certo. Certo. Aí esse aqui... Esse aqui eu vou marcar errado. Errado. Xinho. Tá. Entra aqui. O que que acontece? Você ganhou o Porquinho. O que que é o Porquinho? Porquinho é o Little Pig. Porquinho ele é uma... Porra! Mimada do caralho. O que que acontece com o Porquinho quando ele é mimado? Ele quer comer trufa. Tem alguém... Tem algum caboclo no respawn. Ele quer comer trufa. Como é que você faz pra ele comer trufa? Ah. Óbvio. Você pega outro Porquinho e faz cagar. Em cima desse negócio aqui. Vocês não sabiam? Nossa, velho. Como vocês são burros. Vocês são... Meu Deus, cara. Não dá. Não dá, não. Esse Brasil. Não tem como, não. Brasil. É... Vem pra cá, Porco. Aí ele tá atacando o cara. Ele não vai... Não me ignora, Porco. Um... Ah, enfim. Deixa os Porco depois. O que que ele falou comigo? Não, não falou comigo. É... Depois eu vejo os Porco. Enfim. Tem que matar... A outra missão, que é a Extermination. Tem que matar 10 desses Wiggler. Só que esses bichos correm pra porra. Aí eles tem muita vida. Eita, travou. É... Pegou, virou. Chore em mim. Nós. Daí veio pra cá. Virou. Chore. Acabou. Eles vão começar a correr da... Ó. Um já foi. Voltou. Safado. Cara, ó. Vem com bastante pote aqui, cara. Na boa. Eu quase morri. Porque eu vim sem pote. É... Eu não tô... Eu não tô zoando. Eu quase morri. Nessa porra. Dessa missão. Eu quase... Morri. Não é... Eu sou um Ki na level 110. Eu não sou bosta nenhuma. Eu não tenho... Não tenho nada. Mas... Eu tenho muita vida. É uma coisa que eu tenho é vida. Tá? E eu quase morri. De HS. Então se você é Mage. Você mata correndo o bagulho. Usa Cloud o bagulho. É... E... E mata correndo, velho. Não tanca esses bichos. Pelo amor de já. Se você... Tancar esses bichos, cara. Você não... Nossa. Não tem noção da fita que dá. É... Olha esses bichos correndo, cara. Meu Deus. Morre, desgraça. Eu tenho que matar 10 disso, cara. 10. Vocês vão me aturar matando 10? Não vão. Não vou cortar o vídeo. Vocês passam pra... Ih, ela é o Pock. Isso vale alguma coisa? Nem sei se tá valendo alguma coisa. Mata você não. Valor. Valor. Até mais. Otário. Ele não vai largar de mim, né? Ele vai me pegar. Eu tenho certeza. É... É... Depois eu explico dos porcos que caga a trufa. Tem que matar 10 dos Wiggler. Aí eu vou... Puta. Aqui embaçou... Aqui embaçou muito. Ai, ai. Eu não vou nem... Puta que pariu. Falando que esse lugar é mais chata, velho. Essa aqui, até agora, a das que eu fiz foi a taxa mais chata, cara. Matar esses bichos. Dar comida dada. Fazer o porquinho cagar não é... Não é grande coisa não, velho. Mas matar... Ai, caralho. Mas matar esses Wiggler é uma parada que... Eu não tenho... Não tenho saco. E gasta muito. Puta. Até bem que as Warzone pagam isso depois. Se eu não pagasse, eu não faria essa quest mais nunca. Lá pra trás tem um canto que eles não podem... Não podem ir, tá? E é... É bom. Porque aí eles não correm. Só que sai lura na porra toda. Olha isso. Eu vou ter que me atrapalhar em algum canto. Ah, vou matar o porquinho. Vou ter que matar o porquinho. Vocês vão me ver morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer nesse vídeo. Não tenho dúvidas. Que pariu. Tá. É... Falta esses aqui. Daqui a pouco eu vou atacar pra matar esses... Esses... Os Elemental. Não queria não, mas... Na verdade queria porque... Enfim. O bagulho é louco. É... Ah, velho. Por que que não correu... Por que que não correu atrás do bagulho, velho? Faltam quantas dessa bosta? É... Enfim. Vocês viram que os negócios correm... Absurdamente. Tipo, não é... Não é pouco. O bagulho corre com vontade. Cadê? Faltam quantos? Faltam quatro. Ah, velho. Tinha que ter um... Um maluco. Nossa, o Poison arrancando? É... Enfim. Aqui, vou tentar... Vou tentar ver se o porquinho caga. Vem pra baixo. Ih, cagou o porquinho. Aqui, ó. Isso aqui é a trufa, ó. Você vê. Aí o Seas and Truffles. Você pega e usa o porquinho aqui. O porquinho comeu. Legal. Aí você vem... Tenta... Você tem que fazer isso três vezes, sacou? Você pega... Aí você faz o porquinho cagar. Cagou. Caga, por favor. Isso. Tá indo rápido hoje. Nossa. Na última vez eu... Eu matei uns... Eu tive que... Usar uns 15 bichos pra poder cagar três vezes. Se for nesse aqui, é... É Flawless. Flawless victory. Flawless victory. Agora eu tô pagando papel de palhaça nessa bo... Ah... Fela puta. É... Enfim, eu sou assim, tá? Não, 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 não fode. Ah, velho. Porquinho não quer cagar. Ih, o bicho é mage. Porquinho não quer cagar, cara. Tem outro andar. Ih, isso aqui é novo pra mim. Tem que dar uns a short. Ih, o porquinho é forte contra físico. Não sei se vocês são loucos. Por que eu tô andando... Por que eu tô atacando e não morre? Tá. É... Faltam alguns Wiggles ainda. Nossa, que bosta. Cara, essa aqui é disparada. A missão mais chata que já fizeram no jogo, eu acho. Será que tem alguma coisa... Mano, se esse mano tiver de bot... Sério. Se tiver de bot nos Wiggler, cara. O maluco não tem o que fazer da vida. O maluco não tem o que fazer da vida. Vem, porquinho. Caga. Aqui, acho que dá pra empurrar ele, não dá? Porra. Vem cá, porquinho do caralho. Não cagou. Porra, porco. Ah! Vem. Por favor. Caga. Meu Jesus Cristo. Aqui, tem mais Wiggler. Vem dois logo, que é pra acabar a task. Aí não vem. Aí vem um. Pra eu ter que gastar... Não, eu deixo o alimento errado. Tá legal hoje as coisas. Ai, ai. Vamos lá. Ó, é... Pra você que é Kina, o melhor jeito é fazer isso que eu tô fazendo, tá? Não tenta matar ele só no melee, não. Eu sei que parece meio retardado ficar gastando mana pot com esses bichos, mas é foda. Os bichos são chatos de morrer. Faltar um só. É... Aí vem cá, porquinho Kito. Você também, só falta cagar uma vez. Nossa, porquinho, coitado. Porquinho vai morrer pro Wiggler. Pronto. O último Wiggler. Espero poder matar. Conseguir matar, né? Porque nunca se sabe. Opa! Serpente suor. Vou até matar esse outro aqui. Só pela zoeira. Porque dropou serpente suor. Isso aqui vai dropar MPA. É... Vai, né? Deixa eu tirar sorte, seu louco. Ih, trufou. Não é... Aqui não é cagou. É trufou, tá, gente? Vou usar uma magia, porque... ML. Aqui. Shortgram vai dar... Puta, bosta. Pronto. Dropou MPA. Eita porra, MPA. Tô falando. Quem tem sorte, tem sorte, né, velho? Dropei MPA. É... Aqui. Porta... Ah, é. Eu matei mais um. É, enfim. É, acabou a task. É... Aí você vai lá e você vai reportar pro NPC que você vai ganhar mais... Dois Gnomis Supply Package. E... E mais dois desse aqui. É... Minor Crystalline Token. É, escuta. Esse Minor Crystalline Token você pode ou vender no Market. Acho que o valor dele, pelo menos aqui em Maneer, é uns 5K. Nossa, tô quase o pano. É... É uns 5K. E... Ou você pode usar, que é o que eu faço, pra ruxar logo essa bosta. Não, não, não. Não preciso, não preciso tanto assim de 40K, de 20K, pra... Pra ficar vendendo esses negócios. Então é o... Extermination. E... Report... Dijin. Dijin. Blue Dijin. Enfim, vai dropar a rede poca agora. Ih... Vê aí. Marte Mind. Legal. Maneiro. É, enfim. Aí você vem aqui. É... Pra vocês que querem vender no Market, você pega e vende. Pra vocês que querem usar, querem transformar em ponto de reputação, ó. Aqui vocês lembram que eu tava com 60? Agora eu vou tá com... Quanto? Com 80, ó. Ganhei 20. Se eu trocar esses negócios aqui, eu vou ganhar mais 20. Aí você fala Hi. É... Tokens. É tokens. Ou é Yes. Deixa eu ver. Fala... Yes. Aí você fala Relations Yes. E fala o número de tokens que você quer. Aí você fala 4. Yes. Pronto. Minha reputação é 100. Da hora, né? Tipo, é até divertidinha a tese. Eu vou upar pra vocês verem. Eu quero upar no vídeo. Porque eu não tenho nada melhor pra fazer na minha vida. Enfim, vou upar no Zwickler. Porque isso é vida louca. Se eu morrer... Culpeu de vocês, vocês sabem. É... Enfim. Vamos lá. Cadê? Cadê o Zwickler? Agora que eu quero o Zwickler, o Zwickler não aparece. Quando eu vim aqui, cara. Quando eu vim aqui sem potes. Vocês não estão entendendo o nível de desespero. Eu fiquei 100 manapotes. E eu saí daqui com mais 20. É... Mais... Não. Mais... 10 de life. De pote de life, tá? Não 10 de life. É... Cara, vocês não estão entendendo o desespero. Porque eu fiquei trapado pra uns 3 Wigglers. E uma porrada de Massive Earth Elemental. Não corre pra lá, bicho. Isso, corre pra cá, pro cantinho. Uma porrada de Massive Earth Elemental. E aí... Eu fiquei trapado. E eu quero ver o que tem no andar de baixo. Eu vou tomar H, essa do Z, mas eu quero ver. Quero ver. Perco o level, mas não perco o bagulho. Vou ficar até de full death aqui. Porque eu tô com muito medo. Ih, a mesma coisa. Vacilo. É, enfim. Agora eu vou subir e vou me foder muito. É... Mas enfim. Vamos lá. Vamos pegar level. E é isso que importa. Oh! 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 Vamos pegar level. Ou então perder level. É isso aí. Puta, eu ia até dar um tito tempo. Opa! Eu esqueço, cara, de healar. Eu acho tão divertido ficar mandando magia que eu esqueço de healar. Mas tão legal, sabe? Eu me sinto mage. Isso aqui convida pra caralho. Você pega aqui, e é short, mas... Só pra... Só pra... Eeeeee... Eeeeee... Que meus vídeos são legais. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão me dar like no vídeo. E... Vocês vão falar GZ Level, beleza? Vocês vão dar lá... É... Não sou eu. Só que... Um pouco mais... Um pouco menos retardado que nem eu fui nesse vídeo. Quando eu tô fazendo essas quests assim, sozinho... Que são chatas pra caralho. Eu tento falar merda com alguém no Skype. Um negócio assim. E é... Dessa vez eu tô falando merda... Pra vocês. Porque... Enfim... Ah é, eu tirei isso aqui do bagulho. Eu acho que vale alguma coisa. Tudo que eu dropo aqui, eu largo aqui no DP mesmo. Autos food. É... Porque... Ah não, eu vim aqui por um motivo, velho. Nossa. 75 horas. Vim aqui por um motivo, velho. Eu vou largar isso aqui, ó. Cadê? Eu tenho que... Ó. Vou dar um pra vocês. Pra você entrar... Nessa zona... Não aqui. Embaixo da escada. Mas pra você ir... Pra qualquer cidade. E voltar pra cá. Você precisa desse teleporte... Cristal aqui. Beleza? É... Porque... Senão você não consegue entrar... No... No teleporte pra vir pra cá. Você ganha, acho que 4. Quando você se alista pro bagulho. E... E aí você tem que comprar o resto. Acho que no NPC, lá de Casordon, é... É 150 GP. Só que eu nunca vou de Casordon. Sempre vou de Edron. Esse aqui é de Edron, né? De Edron. É de Edron. Sempre vou pro Edron. Então acaba que eu nem... Vejo o de... O NPC de Casordon. Aquele... Aquela rapariga. Enfim. É... Dá like aí. Se você gostou. Se você gostou dessa nova forma de vídeo. Você me avisa. Porque, assim... Esse sou eu. Se vocês quiserem que eu seja falso com vocês. Eu serei falso com vocês. Porque, enfim... Eu tenho o sonho de... De... Ficar rico fazendo vídeo de Tibi famoso. E... E... Visitar todos os países do mundo. E quem sabe visitar sua casa. Sua cama. Com você. Lindo. Enfim. É... Valeu. Falou. E até... A próxima. Ah! É... Agora... Não. Agora falando sério. É... A gente tá muito feliz com o desempenho do canal. Então, se você puder se inscrever. Pra dar aquela força. Se você tá gostando do conteúdo. Sim. Eu acho que vale a pena. Subscribe. Assim. Eu tenho... Eu sinto falta. Tem... Tem alguns... Tem muitos canais. Muitos canais bons. Mas eu sinto falta de canal de Tibia no YouTube. E, assim... O... Esse... Você viram que o... Cristal Tolkien sumiu. Esse... Essa coisa que a gente tá fazendo. De botar a cara a tapa. Pra fazer um canal de tutorial. De um jogo que... Sofre bastante preconceito. Então, eu acho uma coisa que... É... Eu admiro muito. Porque, assim... Sou eu. Eu sou uma pessoa muito, muito admirável. Então... É... Eu me inscreveria no meu canal. Não porque é meu. Mas porque eu acho que os vídeos estão ficando muito legais. E que tem um conteúdo maneiro. Que as pessoas... Se interessam. Eu acho que as pessoas se interessam. Pelo menos. Se ninguém se interessasse. Eu acho que a gente não... Não tinha nenhum subscriber. E a gente acha que a gente já bateu os 200. É... Enfim, pessoal. Essa aí foi a... A task do Bigfoot Burden. Comenta aí. Se vocês querem que eu faça a task de acesso. Daí eu cato algum... Algum char aí. Do El. Do... Do Yuri. E... E mostro pra vocês. Beleza? É... Enfim. Tô vazando aqui. É... Provavelmente hoje... Tem a... Vai rolar um vídeo de eu... De eu fazendo a Mortal Kombat. Vou postar aqui no nosso canal mesmo. Aquele meu... O canal desse Kina aqui vai ficar... Mais pra gameplay de Hunt mesmo. E... Quem se interessar dá uma olhada lá também. Postei no... No comentário do... No comentário não. No... Na descrição do último vídeo. É... Enfim, pessoal. Valeu. Falou. E até... Até mais. Tchau.